Fala, meus amigos e minhas amigas, mais um fato estranho nesse imbróglio que envolve o Sérgio Moro, a Polícia Federal, o presidente Lula, a juíza de Curitiba. Por quê? Todos nós sabemos que o veículo de comunicação responsável no que se refere a desmascarar o Moro foi o The Intercept Brasil, na época sob o comando do jornalista Glenn Greenwald. E agora o Intercept, de uma hora pra outra, virou alvo da Jovem Pan. Pois é, a rádio, a TV mais bolsonarista de todas. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Jovem Pan tá fazendo uma matéria contra o Intercept, e muitos falam que isso é um novo indício de armação no suposto plano para matar o ex-juiz Moro. Eles estão querendo ligar o Intercept ao PCC. Veja que coisa maluca. Se inscrevam no canal aí, você que não é inscrito, curta o vídeo e comente. O que é que ocorre? Quem tá fazendo a matéria é uma senhora chamada Mark Souza, ou Merck Souza. Ela é do Paraná. Ela tá fazendo aí uma matéria sobre o Intercept, relatando aí supostas doações do PCC ao veículo de comunicação, uma coisa sem nexo algum. E vem justamente na esteira dessa polêmica toda envolvendo o Moro. A informação estaria no inquérito da PF sobre supostos planos da facção paulista contra o ex-juiz, que seria um dos alvos de um plano do PCC para sequestrar e assassinar autoridades públicas. Em resposta à Jovem Pan, o Intercept negou qualquer relação com o PCC e disse que nenhum dos 17 nomes apontados no inquérito consta na base de apoiadores do veículo. A Jovem Pan não postou, não colocou o posicionamento, e só foi corrigir o material depois que o Intercept protestou. Observem. Atacam um veículo de comunicação, um veículo de comunicação responsável por desmascarar um ex-juiz suspeito. Tentam ligar esse veículo de comunicação ao PCC na mesma semana em que há a informação de que o PCC quis matar, ou estava planejando matar o Moro. Então, é algo assim muito estranho, e soa como um indício, mais um indício de armação no ar. Vocês não duvidem que eles, a velha mídia, tentem fazer do Moro candidato a presidente da República em 2026, porque esqueceram o Bolsonaro, e agora eles pensam o seguinte, talvez, em tese, vamos acabar com o veículo de comunicação que desmascarou o Moro, que foi o Intercept, e vamos voltar a beatificá-lo. Ele beatificado de novo, ele pode ser viabilizado para a presidência da República. Muito cuidado você que está me assistindo com matérias desse tipo aqui. Minha solidariedade é o Intercept Brasil. Não vejo nexo algum nessa matéria da Jovem Pan. A luta continua.